Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, dia 22 de janeiro, e temos aí mais vazamentos dos jogos grátis da PS Plus de fevereiro de 2024. Vamos comentar a respeito deles, de onde vieram os vazamentos, quais eu acredito realmente que tem chance de vir, porque querendo ou não, alguns acabam ficando quase que no chutômetro, outros é claro, tem maior probabilidade de estarem certos. Vou até mencionar quais eu acho que tem mais chance de estar certo, quais eu acho que tem menos chance de estar certo, e assim a gente segue o vídeo, tá ok? Tem vários jogos excelentes sendo comentados aí, inclusive, na minha opinião, um dos melhores jogos de todos os tempos está sendo comentado em uma das listas, mas que eu acho difícil de vir. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, após se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês, tá rolando aqui no canal um mega sorteio, e vocês podem participar gastando apenas 70 centavos, clicando aí no primeiro comentário fixado, vocês vão concorrer aí a dois Playstation 5 Slim, ou 4 mil reais no Pix, por cada um dos Pass 5, e ainda mais dinheiro no Pix. Na verdade, são quase 11 mil reais em prêmios, clica aí no primeiro comentário fixado, vem ser feliz na nova geração. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games e do canal Adisplays. E bem meus amigos, a PS Plus de fevereiro, ela já foi, de certa forma, meio que revelada, né? Temos aí a confirmação pela própria Playstation, que teremos aí Foamstar como jogo em Day One, exclusivo em Day One, liberado para todo mundo aí no Playstation 5, exatamente, né? Então Foamstar, que é um jogo aí onde você tem um estilo de gameplay mais focado ali em shooter, porém com bolhas de sabão, bem no estilo Claudinha Leite e Babado Novo, né? Vocês vão poder então pegar e disputar partidas insanas. Mas é claro, esse daí é só um dos jogos, né? De talvez os 3 ou 4 jogos que serão revelados para vocês nas próximas semanas. E quais seriam os jogos comentados aí, ó? O site da GameRanch comenta de alguns jogos bem interessantes, além do Foamstar, né? Eles comentam aí sobre Lost in Random, exatamente, um jogo de ação e aventura, onde todo mundo é controlado via DICE, né? É uma conexão maravilhosa, bonita de game, a arte dele é interessantíssima, graficamente ele é muito bom e tem uma narrativa muito bem feita. Eu adoro os jogos desse estilo, né? Lost in Random e tal. Creio que várias e várias pessoas vão curtir, principalmente os fãs de Baldur's Gate 3, vão adorar esse jogo. E é um jogo que, à primeira vista, pode não chamar tanta atenção, mas se você jogar, eu acho que você vai se sentir ali meio que abraçado. E eles também comentam ali sobre o Five Nights at Freddy's Security Breach, exatamente. O jogo aí do Five Nights, que também já é conhecidíssimo pela comunidade, ainda mais pelas crianças, não é um estilo de game que me chama tanta atenção, eu nunca tive prática de jogar esses jogos, quando eu falo prática eu nunca peguei para jogar mesmo, mas pela quantidade de fãs, né? Pela comunidade fortíssima que existe, caso venha, seria muito bem-vindo, acredito eu. Acho meio difícil, em alguns momentos, esse tipo de jogo vir, porque a gente sabe que ele toca conteúdos sensíveis, e geralmente na PS Plus eles evitam esse tipo de game, mas se vier, eu acho que vai ser uma ótima adição à PS Plus Essential. E aí, meus amigos, eles mencionam alguns outros jogos ali, que eu também acho que são muito interessantes, e que faria muito sentido, como o Ghost of Tsushima, exatamente. Inclusive, Ghost of Tsushima é um jogo que está sendo mencionado em mais de uma lista, tá bom? Então, vamos comentar a respeito disso, porque com certeza várias pessoas vão ficar hypadas com o Ghost of Tsushima chegar para a PS Plus Essential. Lembrando que esse game já está na PS Plus Extra, então faria sentido, né? Depois de tanto tempo na Extra, ele está desde o começo da PS Plus Extra presente lá para todo mundo pegar, faria algum sentido ele ser dado na PS Plus Essential também. E se vier, seria a melhor adição do último ano, vou ser bem-vindo, seria o melhor game adicionado no último ano, pelo menos, pelo menos. Eu acho que a última vez que veio um game tão grande foi lá em 2022, talvez, tá? Mas esses são os jogos citados pela galera, né, do site Game Ranch. Já agora no site True Trophies, né, eles também comentam de outros jogos, que também estão sendo mencionados em várias listas, que é justamente o Tunic, exatamente. Tunic, para quem não sabe, é um jogo também muito bonito de gameplay, belíssimo, para ser sincero. Eu adoro, adoro, adoro esse estilo de jogo. Também é aquele estilo de game que tem uma arte muito bem feita, né, graficamente ele é muito bonito, com foco na narrativa, uma aventura repleta de coisas para você fazer. Tem aquela câmera ali isométrica, né, em terceira pessoa, que você vai lembrar um pouco dos jogos ali da década de 2000. E é um jogo muito bacana, cara. Se vier o Tunic, será bem interessante. Ele é um action RPG, conforme eu disse, cheio de puzzles, né, e lembra bastante alguns Eldinhas mais antigos que a gente tinha ali naquela geração. E aí eles também mencionam o F1 Manager 2022, que é um jogo onde você vai gerenciar, né, uma... uma... uma equipe de Fórmula 1 e tudo mais, vai ter corridas insanas e papapá. Ele leva mais para aquele lado de modo de carreira, tu entende isso? Como um manager, como um manager de uma grande fabricante de automóveis, Ferrari, Red Bull e tudo mais. Caras, jogo legal também, jogo bacana. Eu gostaria de jogar o F1 Manager aí no PS5, na fachola, para quem tem... querendo ou não, né, para quem tem PS Plus. E lembrando que ele é um jogo que sai para PS5 e PS4, tá beleza? Se vier, também vai ser uma bela de uma adição. Lembrando que talvez eu tenha falado que o FOMSTAR, estou lembrando que agora é só de PS5, não, ele é de PS4 também. Por último, né, o True Trophies menciona que o quarto jogo, o quarto jogo poderia ser a DLC The Witch Queen do Destiny, né? Dois. Que, para quem não sabe, já é um jogo gratuito, mas as suas DLCs são pagas. Essa DLC já foi dada na PS Plus Extra e Deluxe e não foi dada na PS Plus Essential. Como a Sony agora é dona da Band, talvez faria sentido, sim, senhor, eles darem essa DLC para a comunidade. Indo agora, meus amigos, para o Early Game, que foi o primeiro site, de certa forma, a vazar os jogos da PS Plus de fevereiro. Eles mencionam aí dois jogos muito bons, na minha opinião. O Horizon Zero Dawn, que muitos devem se falar, devem falar, né? Não, mas o Horizon já foi dado na PS Plus. Não, o Horizon foi dado na Play at Home, tu nem precisava de ter assinatura nem nada do tipo. Na PS Plus ele nunca foi dado. Então a Sony pode realmente dá-lo novamente, porque ele não estará sendo dado novamente, vamos dizer assim, né? Ele foi dado em um serviço diferente. Caras, o Horizon Zero Dawn é um jogo maravilhoso, também a gameplay dele é fantástica, gráficos belíssimos. Eu adoraria, seria uma excelente adição. Jogo de mundo aberto, nos melhores jogos já são do PS4, já vendeu pra caramba. Acho que a Sony nem tem mais muito o que lucrar com esse game. E eles também citam aí o Spelunky 2, né? Um maravilhoso roguelike aí, de exploração, de masmorras e tudo mais, que eu acho que seria muito bem-vindo. A galera ia gostar bastante. Graficamente é um jogo maravilhoso, belíssimo, vamos ser bem sinceros. Além de ter uma comunidade que é apaixonada por esse jogo. Então caso ele seja dado, vai ser bacana também, sim senhor. E aí, meus amigos, o nosso querido site Gaming Byte, que é um site que geralmente acerta alguns jogos, inclusive ele acertou da PS Plus Extra e Deluxe de janeiro de 2024. Ele acertou o Resident Evil 2 Remake. Ele cita que teremos também o Fomstar, né? Que já foi confirmado. E aí ele cita novamente o Tanik, né? Que é esse jogo que eu acho belíssimo graficamente, esse action RPG que eu citei anteriormente. E citam, é claro, depois o Ghost of Tsushima. Caras, vou mencionar o que eu acho do Ghost of Tsushima. Velhos, ele tem chance de vir. Pra mim, é um jogo que a qualquer momento vai aparecer na PS Plus Essential, né? Porque ele já foi dado na Exit Deluxe. Eu acho que a Resident Evil já lucrou o tanto que ela dava pra ela lucrar, de certa forma. E seria um belo diagrado que faria com que muitas pessoas ficassem malucas, ensandecidas do jogo que está sendo dado. Mas, é claro, não dá pra bater o martelo que ele vai ser dado. Se fosse o Bilbil Khan vazando, a gente poderia já confirmar. A Ghost of Tsushima está confirmada na PS Plus em fevereiro. Mas não é o Bilbil. Se for dado, jogo excelente. Vai fazer muito sentido e a galera vai se apaixonar. Tá beleza? Então, dos jogos citados aí, os que eu mais aposto são justamente o Tanik, que é citado em mais de uma lista. Talvez eu aposte no Ghost of Tsushima, né? Porque ele também foi citado em mais de uma lista. E quem sabe, é claro, o Spelunk ou o Horizon's Road, né? No geral, uma lista boa, mas que não é daquelas super duper, sabe? Que eu quero dizer, tipo assim, daquelas que fazem todo mundo ficar nossa, essa aqui é a melhor lista do mundo. Não é a melhor lista do mundo, mas é uma lista muito boa. O Ghost of Tsushima, conforme eu disse, se ele for dado, ele vai ser uma das melhores PS Plus dos últimos anos. Tá beleza? Bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito da lista. Quais vocês acham que pode vir? Quais vocês acham que não pode vir? Quais vocês acham que faz sentido? Quais vocês acham que não faz sentido? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você está ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sinetinho maluco, porque o YouTube não entrega vídeos pra ninguém. Então, falou da gangue. Aquele abraço. Fui!